Bom dia a todos e a todas, declaro aberto a quarta audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças, Fiscalização e Controle, conforme edital publicado em 26 de maio de 2023. Saúdo especialmente a todos os presentes, deputado Luiz Paulo, deputado Douglas Rua, deputada Célia Jordão. Convido para compor a mesa aqui o nosso secretário de Planejamento, a Dilson de Faria. Convido também para compor a mesa aqui o Bruno Schettini, subsecretário-geral de Fazenda. A senhora, a Stéfani Guimarães, subsecretário do Tesouro. Tá bom, agradecer aqui a presença da Liliane Figueiredo, também, cadê a Liliane? Figueiredo. Tá aí? Tudo bem, Liliane? Subsecretário-adjunto de Política Fiscal. A Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Subsecretário de Contabilidade-Geral do Estado. Rafael Abreu. Bem-vindo aqui, o nosso subsecretário de Planejamento. Registrar aqui a presença da Assessoria Parlamentar, também da Defensoria Pública, também com a sua diretora de Orçamento e Finanças, doutora Júlia. Bom, vamos dar início, então, aos trabalhos dessa manhã. Lembrando aos colegas deputados que, assim que encerrar essa audiência pública, a gente emenda um debate aqui de relatoria de alguns projetos. Saudar aqui a presença do querido deputado Vinícius Cozolino, membro efetivo dessa comissão. Parabenizar e agradecer a presença do secretário Adilson, que assumiu recentemente a Secretaria de Planejamento. Fazer um registro também aqui, com certeza, falo em nome aqui dos demais membros da comissão. Deixar aqui uma saudação especial também para o ex-secretário Nelson, que trabalhou sempre muito disponível para a comissão. E tenho certeza que o secretário Adilson vai seguir na mesma toada. Aqui nós temos deputados da base do governo e deputados da oposição, mas essa aqui não é uma tarefa... Essa comissão, eu encaro muito, ela não é uma comissão de governo, ela deve ser quase uma comissão de Estado, onde as questões aqui debatidas em relação ao orçamento público, elas são questões de Estado. E essa comissão vem tendo uma grande convergência nas preocupações do que a gente está vivenciando. Vemos aí o governo fazendo um esforço orçamentário grande, que vai ficar confirmado aí. Já tive a oportunidade de fazer uma leitura superficial aqui do relatório de gestão. A gente nota um esforço grande de equilíbrio e vai ser preciso realmente esse esforço. Vejo o secretário Adilson assim, aí já como parlamentar, alguns órgãos, e a gente começa a sentir a consequência aqui, alguns órgãos reclamando muito e cobrando a falta de empenhos, mas a gente entende que é um primeiro ano de governo e com um horizonte complexo, onde depois de muito tempo, no ano que vem, já pela LDO, que vamos votar em breve nessa casa, a gente já não tem um orçamento equilibrado e eu aqui, na última, quando a gente discutiu aqui, e eu apresentei o meu primeiro relatório prévio da LDO, eu felicitei o governo pela transparência, eu acho que os problemas devem ser mostrados. A gente sabe que, muitas das vezes, às vezes, por decisão política, se busca um orçamento que não é a realidade e isso nunca acaba bem. Isso nunca acaba bem. É muito melhor você explicitar as dificuldades e, inclusive, para que você possa ter os esforços do Parlamento e de todos aqueles que têm responsabilidade, ajudando a construir as soluções. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o subsecretário Bruno, que vai fazer a apresentação do, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023. Com a palavra o subsecretário Bruno. Bom dia a todos. Seu deputado, me dá correi, agradecer o convite. Estou aqui representando o secretário de Fazenda, Leonardo Lobo, que, infelizmente, não pôde estar presente, está em uma agenda em Brasília, discutindo também assuntos da mais alta importância relativos à reforma tributária. Então, ele pede desculpa por não poder estar presente hoje. Agradecer a presença de todos os deputados, o secretário Adilson. O material que vamos apresentar aqui foi um material construído em conjunto com a Secretaria de Planejamento, demonstrando aí, mais uma vez, a parceria, mais que necessária, entre as duas pastas, para que faça com que as finanças do Estado funcione de forma mais suave possível, digamos assim, dentro do cenário, em especial, que estamos enfrentando. A apresentação que eu vou trazer para vocês hoje, ela pode parecer um pouco extensa, vou tentar passar por ela de uma forma um pouco mais fluida, mas, por ser uma nova legislatura, a primeira vez que a gente apresenta resultados de quadrimestre, a intenção é que a gente possa abordar, na sua plenitude, o que é necessário que se aborde aqui. Se eu passar muito rápido por algum ponto, fiquem à vontade para me interromper e tirar dúvidas. Tá bom, deputado? Então, começamos aí apresentando cenários, pontos importantes do cenário macroeconômico, onde a gente tem os principais indicadores utilizados na composição da LOA, ou seja, quando fizemos a proposta de lei orçamentária lá em julho do ano passado, os parâmetros utilizados, foi aí um PIB, previsão de crescimento do PIB de 0,5%, IPCA de 5,09%, e uma taxa de câmbio de 5,10%, com uma taxa Selic de 10,5%. Hoje, finalizado aí o primeiro quadrimestre, dados aí já do dia 19 de maio, temos um PIB acima do que havia sido projetado, um IPCA também superior, uma taxa de câmbio relativamente estável e uma taxa Selic de 2 pontos percentuais acima. O que a gente tira de principal informação disso? O crescimento do IPCA como indexador da nossa dívida aumenta, acelera o crescimento da dívida do Estado do Rio de Janeiro, a gente utiliza aí o IPCA mais 4, e tem a taxa Selic como teto, ou seja, o dos dois que for o mais baixo é o que a gente acaba pagando. O IPCA subindo e a taxa Selic subindo também, significa que o teto também sobe, e isso prejudica a situação da dívida do Estado do Rio de Janeiro. Com relação ao Brent, aqui vem um ponto de alertas que o deputado colocou muito bem, o Executivo está sempre trazendo com muita transparência, e aqui nós apresentamos um dado que já bota uma luz de preocupação, ou seja, o valor do petróleo do Brent caindo, a projeção para esse ano aí de 78,76%, então nós temos uma consequente queda de arrecadação de royalties e participações especiais. Um degrau a mais no que tange às receitas de royalties e participação especial, que vai um ponto importante, apesar de a gente apresentar uma queda do Brent para 23, as receitas são percebidas pelo Estado do Rio de Janeiro de forma defasada. Então, por exemplo, estamos aí, primeiro quadrimestre, recebendo receitas do final do ano passado. Exatamente. Então, isso faz com que o Brent médio não seja tão para baixo assim, vamos colocar dessa forma. Isso gerou para a gente uma certa estabilidade da receita de royalties e participações especiais, comparando o primeiro quadrimestre do ano passado com o primeiro quadrimestre de 2023. Entrando mais diretamente agora nos resultados do primeiro quadrimestre, o primeiro ponto que eu trago para os senhores e senhoras é um comparativo da receita líquida no quadrimestre. Então, fazer um destaque aqui, nós temos então aí uma retração da receita do Estado, torno aí de pouco mais de um bilhão da receita líquida do primeiro quadrimestre. E o que a gente traz aí de principal destaque, comparando o primeiro quadrimestre do ano passado com desse ano, você tem um efeito de uma parcela recebida da concessão da CEDAI, que isso gerou um acréscimo de receita sazonal no ano passado. Fora isso, nós ainda não tínhamos os efeitos da Lei Federal 194, que trouxe aí uma redução da arrecadação de CMS. Então, só esses dois fatores em si já justificam uma flutuação considerável da receita do Estado, mas, felizmente, nós tivemos, no primeiro quadrimestre de 2023, um crescimento considerável das arrecadações dos impostos do IPVA e do imposto de renda. Em especial, a gente cita o IPVA, um trabalho conduzido pela Secretaria de Fazenda, onde nós buscamos, junto com as prefeituras, incentivar o pagamento no prazo, fizemos campanha, etc., e o próprio crescimento do valor, e aí você entra com o IPCA, etc., o valor do imóvel, acabou gerando um impacto positivo na arrecadação do IPVA, o que reduziu essa diferença também de arrecadação em cima do ICMS. Ou seja, não foi uma diferença tão grande quanto se esperaria, entre um quadrimestre e outro, virtude dessa performance positiva desses dois impostos. Perfeito. Então, isso gerou um crescimento da arrecadação do IPVA, a gente ficou aí em torno de um pouco mais de meio bilhão acima do que se arrecadou no primeiro quadrimestre, deputado. Passando à frente, elucidativo, só para a gente realmente observar os números, já tinha dito anteriormente, a receita de royalties e participações especiais se manteve basicamente estável, virtude desse delay que acontece na percepção da receita pelo Estado, então o Brent não foi tão afetado assim, então a receita se manteve basicamente estável. Agora a gente apresenta, um pouco mais dilatado, não estamos comparando só o primeiro quadrimestre com o primeiro quadrimestre, mas apresentar a arrecadação de ICMS, onde aqui tem um ponto interessante, então você observa o primeiro quadrimestre, a arrecadação do ICMS, de novo, sem os efeitos da redução em cima de combustível, energia elétrica e telecomunicações, foi o efeito da 194. No segundo quadrimestre temos um pequeno recuo de arrecadação, porque a 194 já gerou efeito no segundo quadrimestre, mais perto do final, mas já gerou efeito na arrecadação do segundo quadrimestre, e também para o terceiro. Só que no terceiro quadrimestre, a arrecadação que deveria ter ficado em torno, um pouco abaixo de 14 bilhões, pela curva que se acompanha do ICMS, nós tivemos uma receita extraordinária na faixa de 700 milhões, relativas a créditos de ICMS importação, e também uma plataforma de petróleo. Então nós tivemos um salto ali, um ponto sazonal, vamos colocar dessa forma, que jogou a curva um pouco para cima, e isso de certa forma explica a diferença entre o terceiro quadrimestre do ano passado e o primeiro desse ano. Ou seja, a gente teria um cenário de quase estabilidade, leve crescimento nominal, se você comparasse o terceiro quadrimestre com o primeiro quadrimestre desse ano. Na sequência, presidente, a gente traz uma versão resumida do REREL, onde a gente traz aí imposto a imposto, uma comparação entre o primeiro quadrimestre do ano passado e o desse ano, onde basicamente a gente traz de uma forma um pouco mais aprofundada o que a gente já disse aqui nos slides anteriores. Então, uma queda do ICMS, aí a gente retrata tanto no ICMS quanto no FECP, o acréscimo do IPVA, uma subida interessante do ITD, é um imposto que a gente arrecada não tanto, mas teve um crescimento aí na faixa de 40%, e o imposto de renda. Também retrata aí, quando você observa a receita patrimonial, você observa uma queda considerável, virtude justamente da receita da CEDAI. Então, é o que a gente consegue pegar com um pouco mais de amplitude, observando esse relatório. Mudando agora para a despesa, fazemos um comparativo entre o volume de despesa realizado no primeiro quadrimestre, 22 para 23, e observamos aí um acréscimo de 3 bilhões. Esse acréscimo, a gente acredita ele principalmente a dois fatores. Primeiro, a gente tem o retorno ao pagamento da dívida de uma forma mais determinante pelo Estado do Rio de Janeiro. Se você comparar quanto nós pagamos de dívida no primeiro quadrimestre do ano passado, foi 165 milhões, e nesse primeiro quadrimestre que passou, um bi 375, ou seja, uma diferença de 1,2, uma diferença considerável em termos de quanto de dívida se pagou ano passado e esse ano no mesmo período. Além disso, temos um acréscimo de 1,7 bi com despesa de pessoal, principalmente devido à recomposição salarial dada no início desse ano, refletindo, obviamente, um compromisso do governador Cláudio Castro com a valorização das carreiras e a necessidade de a gente estar buscando a equiparação dos salários ao que está tendo de perda de capacidade de compra de toda a sociedade. Observando esse quadro de despesas, agora dividido por função, retrata exatamente o que a gente acabou de dizer atrás, você tem um crescimento, obviamente, um maior destaque dos gastos com previdência social e segurança pública, onde você tem um impacto considerável na folha com a recomposição salarial, a revisão anual que foi dada, também um acréscimo considerável em cargos especiais, devido ao pagamento da dívida, e um razoável equilíbrio nas outras funções, quando comparado um ano com o outro, obviamente, que é aí que a função judiciária, essencial à justiça, entra aí também a folha dos poderes, que você também acaba tendo um impacto percentual para cima. As flutuações de educação e saúde, é importante salientar que o executivo transfere a cada dez dias para a conta específica da saúde e da educação, então, essas variações não refletem nenhum tipo de contingenciamento, nenhum tipo de bloqueio, nem pela fazenda, na parte financeira, nem pela CEPLAG, no que tange o orçamento, isso aí reflete, efetivamente, decisões e fluxo de gestão das próprias pastas sobre a sua capacidade ou não de executar a despesa com mais ou menos velocidade, possivelmente dentro do planejamento das próprias pastas de saúde e educação. Próximo quadro, um reflexo do quadro anterior, mas, ao invés de a gente fazer o recorte por função, a gente traz aí por tipo de despesa, então, o que a gente já tinha dito, o crescimento de despesa com pessoal e encargos sociais, quando você compara os dois períodos, o crescimento é de quase 1,7, foi o valor que eu tinha trazido, crescimento de pagamento de juros e encargos, e isso é o que reflete quando a gente compara aí por tipo de despesa, ou seja, uma forma diferente de ver o mesmo dado dos últimos dois slides. A ideia aqui é que a gente possa ser o mais transparente com a casa possível, trazendo diferentes ângulos para que a despesa possa ser observada e criticada pelos senhores. com relação ao resultado orçamentário, ponto aqui muito importante, é a gente observar que as receitas totais do primeiro quadrimestre, 31,6 bilhões, enquanto que as despesas totais bateram 28,1. isso significa aí um resultado orçamentário positivo de 3,5 bilhões. Extremamente importante para a saúde financeira do Estado, a gente conseguir manter esse resultado positivo. E o Estado vem conseguindo. É óbvio que vocês observam, pelo próprio quadro, uma diferença entre o ano de 23 com o ano de 22, mas muito por conta do que já foi explicado aqui, ou seja, volta-se a pagar a dívida com mais força, você tem aumento de despesa com o pessoal, então essas vertentes aí, juntamente com a perda de receita de CMS, acabam justificando essa diferença entre os resultados de um ano para o outro. Mas, ainda assim, o Estado do Rio de Janeiro com resultado positivo, um resultado positivo bastante expressivo. No campo previdenciário, trouxemos aqui os três regimes que o Estado possui, trazendo um destaque ao plano previdenciário. Hoje, o Estado possui 21.155 servidores contribuindo no novo regime, um regime que a gente trouxe aí desde 2013, que é o futuro que a gente está investindo para gradativamente migrar os seus servidores para esse modelo, onde nós temos um regime superavitário, ou seja, um regime que se sustenta sem a necessidade de injeção de recursos extras pelo governo. No plano financeiro, o Rio Previdência apresenta um resultado negativo, pouco superior a 3 bilhões. Esse resultado negativo, ele normalmente é suprido aí com a utilização de recursos dos royalties, que é o que a gente tem utilizado para suprir as referidas diferenças de sustentação do plano financeiro. A intenção, obviamente, da criação do plano previdenciário, que a gente vai fazendo gradativamente essa substituição, e, no futuro, médio e longo prazo, a gente possa ter um regime previdenciário totalmente superavitário, não dependente, ou seja, migrar do plano financeiro para o plano previdenciário diretamente. E o outro ponto é a parte da seguridade dos militares, da proteção social, que apresenta um déficit da ordem de 2 bilhões. Aqui, presidente, as metas para 2023, a gente entende que apresentar as metas anuais em comparação com o que se atingiu ao final do primeiro quadrimestre. A gente sabe que traz um certo descompasso, quase comparar a laranja com um pedaço da laranja, mas é o que a gente tem, obviamente, e é uma praxe trazer a curva do que está acontecendo ao longo dos quadrimestres para efetivamente saber se a gente está se aproximando ou não do objetivo ao final do exercício. Mas, então, terminamos com o resultado primário de quase 5 bilhões, diferença entre receita e despesa primárias, onde a meta para o ano é 1,5. No que tange a variação da dívida consolidada líquida, temos aí um resultado nominal positivo de 1,7 bilhão, ou seja, uma redução da dívida consolidada líquida quando você compara o final do ano passado para um quadrimestre à frente, retratando aí diretamente o retorno do Rio dentro do regime de recuperação fiscal a uma forma mais incisiva ao pagamento da dívida, onde a meta anual era de um crescimento da dívida de 11,6 bi. Aqui um ponto de atenção. Receita corrente líquida, apurada, considerando o primeiro quadrimestre, de 88,1 bilhão, utilizando esse dado, junto com a dívida, a gente traz, então, o percentual de relação entre a RCL e a dívida consolidada líquida de 169%. Então, estamos aí abaixo do teto, digamos assim, inserido pela resolução do Senado, que seria de duas vezes a receita corrente líquida. O Estado do Rio de Janeiro manteve um padrão de flutuação muito pequena, apesar de a gente ter tido uma queda da receita, o que, obviamente, influencia na fórmula, mas, ao estar retornando aos pagamentos, isso também a gente acabou compensando e mantendo basicamente estável o valor que a gente tinha da última aferição. No que tange as despesas com o pessoal, aqui apenas poder executivo, sem trazer os percentuais dos demais poderes, ficamos um pouco acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 49%, passou-se um pouco. Então, para o próximo quadrimestre, o Executivo buscará realizar o retorno, a faixa correta, obviamente, seguindo o que diz a LRF, com relação à compensação desse excesso que passou do 49% nos próximos dois quadrimestres. que uma abordagem com relação ao estoque da dívida consolidada, trouxemos aqui mais como um ponto de discussão com os deputados da Casa, observando aí, quando você vê o primeiro quadrimestre de 2022, você tem um decréscimo para o segundo quadrimestre de 2022, muito relativo à parte do reingresso no regime de recuperação fiscal, onde nós trazemos para dentro do regime diversos contratos que não estavam embarcados por ele, e, com isso, começam a ficar vigorando dentro de um novo fluxo de juros, e nós tivemos aí, entre aspas, uma redução, um desconto da dívida da ordem de 15 bilhões de reais do primeiro para o segundo quadrimestre. Depois, observamos um pequeno crescimento de um quadrimestre para o outro, em virtude de que, mesmo estando dentro do regime, a curva de pagamento do regime pressupõe um crescimento da dívida consolidada nos primeiros anos para, ao final do regime, você ter o decréscimo, porque, ano após ano, o governo vai pagar cada vez um volume maior de dívida, então, você tem um aumento do estoque no início, até que você atinja um pico e você depois observa uma redução desse estoque. Então, isso é o próprio planejamento da dívida em si, do pagamento da dívida em si. Aqui também trouxemos um histórico, presidente, para que a gente pudesse, novamente, deixar bem claro, apesar de eu estar trazendo dados aqui que talvez tenham sido apresentados no passado à casa, alguns deputados participando, pela primeira vez, de uma apresentação de resultado de quadrimestre, resolvemos trazer a curva da relação da dívida consolidada líquida com a receita líquida, observando, então, aquele percentual de capacidade, digamos assim, de pagamento. Quanto mais você recebe, mais você consegue sustentar a sua própria dívida. Uma ideia posta de forma muito simples é isso. O Estado do Rio de Janeiro, no período de 2015, 2016, a gente teve uma subida vertiginosa desse percentual, muito por conta de dificuldades com receita, dívida estourando. E o ponto que eu queria trazer para vocês são os dois pontos de inflexão, os dois pontos de considerável redução, de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. Nós temos uma redução aí de 319 para 199%, digamos assim, nessa primeira pernada, onde muito se explica pela receita de 9,2 bi da concessão da CEDAI. Então, a gente teve um grande pico de receita nesse ano, que sozinho já afetaria, mas nós tivemos também a retirada dos encargos de inadimplência, que também deu um desconto da ordem de 15 bilhões, que reduziu a nossa dívida no período. E isso deu essa grande salto para baixo, não que 199% seja um valor para ficar tranquilo, mas para quem estava em 319, foi uma considerável redução. E aí, no ano seguinte, com a entrada no regime, nós temos aquela redução que eu acabei de abordar no slide passado, de 15 bilhões, e isso também afetou essa relação dívida com receita, baixando aí para a faixa de 168, se mantendo de forma estável. Deputado. Pega o microfone aí, Luiz Paulo. O senhor colocou que foram retirados os encargos de inadimplência. É só fazer o comentário, porque esses encargos de inadimplência estavam lançados nas dívidas de uma maneira absolutamente estapafúrdia, errônea do Tesouro Nacional, que queria nos imputar, depois do primeiro regime, como inadimplente. Ora, se entra no regime de recuperação fiscal, você negocia e é considerado inadimplente, é melhor você se suicidar em praça pública. Então, agora, houve esse reconhecimento, depois a gente passar aí quase três anos como inadimplente daquilo que foi negociado com lei no Congresso Nacional, etc. Só para fazer essa observação, deputado André Correia, porque, a termo, eu queria fazer alguns comentários sobre o processo discriminatório que a União vem tratando, ao longo dos governos, o Estado do Rio de Janeiro. Concordo. Perfeito, deputado. Muito bem colocado. Vamos dizer que é mais um capítulo da novela. Esse daí, né? Seguindo, próximo quadro, a gente traz aí a evolução do pagamento do serviço da dívida. Então, para trazer de forma numérica aí o crescimento da curva, seja, primeiro quadrimestre, temos de pagamento de dívida 139 milhões, e, já no primeiro quadrimestre desse ano, 1,374 bilhões. Então, um crescimento considerável de volume de dívida que o Estado absorveu para pagar, o crescimento acordado no regime de recuperação fiscal de 11,11%, e isso vai se repetir nos anos vindouros, ou seja, uma perspectiva de curva crescente de pagamento de dívida, a fim de abater aí o estoque. Por último, presidente, trazer para vocês, os senhores, o histórico aí de restos a pagar, também, como eu disse anteriormente, primeira vez que a gente está abordando nessa legislatura, primeiro ano de governo, um resultado de quadrimestre, então estamos tentando fazer um retrospecto para trazer essa informação para todos os presentes. O Estado do Rio de Janeiro, nesse período de 2015 a 2018, ele aumentou consideravelmente seus restos a pagar, uma crítica aí de ter, basicamente, ter se financiado, com o não pagamento de serviços, de fornecedores, e isso, nesse governo, vem tendo um tratamento oposto. Então, gradativamente, esses gestos a pagar foram sendo reduzidos, os credores foram sendo pagos, numa determinação do governador Cláudio Castro de resgatar a visão de bom pagador do governo. As pessoas que são contratadas pelo governo, independente do ente que está contratando, do poder que está contratando, tem que ter a certeza do pagamento, porque, senão, o risco de fazer negócio com o governo sobe e, consequentemente, os preços que a gente vai pagar nas contratações que são necessárias também vão ser influenciados. Isso sem, obviamente, comentar da necessidade que os prestadores de serviços, uma vez realizando o serviço, tem que ser pagos, é assim que funciona qualquer economia e o governo não poderia estar trabalhando diferente. Então, uma curva decrescente de restos a pagar, onde, obviamente, algum nível de restos a pagar se mantém, mas esperamos aí, já para o ano que vem, ainda um volume de restos a pagar inferior ao que a gente está apresentando nesse ano, em virtude às orientações do nosso governador. presidente, tentei ser o mais rápido possível, apesar da profundidade do relatório, tentei abordar de forma bem didática, mas estamos aqui totalmente à disposição para tirar dúvidas que os deputados tiveram. Bom, agradeço ao Bruno, fica claro o esforço do governo nesse primeiro quadrimestre de colocar o pé no freio, a gente sente isso na máquina, conversando com a Secretaria de Infraestrutura, o Departamento de Estado e Rodagem, colocando que no mês passado, se não me engano, foi o que ele me disse, que ele teve uma liberação de 3 bilhões de empenho ou seja, para você ver o grau de pisar no freio, como que o DR com 3 milhões de empenho. Então, assim, óbvio que tem o primeiro lugar que, o primeiro campo de despesa que acaba sofrendo com isso são os investimentos. E, agora, diante do que se avizinha, primeiro ano de governo, era esse mesmo procedimento que se tem de cumprir. E a luz vermelha continua acesa, porque a queda real, nominal ficou equilibrada, mas a queda real de ICMS foi 12% no primeiro quadrimestre. Teve uma queda real de 12%, que é o principal imposto do Estado. eu estou, assim, satisfeito com a apresentação, só queria, depois, Bruno, acho que vocês já devem ter esses dados, até porque eu vi uma notinha também, não deve ter sido publicada, como foi o comportamento da receita de maio, se você já tem dados disso, que você pudesse adiantar, porque nós estamos falando aqui até abril, então já tem a receita de maio. E, para o Adilson também, já deixo aqui, o Adilson vai ter que ter uma reunião com o governador meio-dia, também já deixo uma pergunta para o Adilson aqui, que é, diante desse cenário, claramente, esses cinco primeiros meses, nós estamos entrando já praticamente no segundo semestre, em junho, qual é, se já há uma definição por parte do governo nessa política do ponto de vista dos investimentos, se a tendência já, qual é a diretriz que o governo está tendo, óbvio que, nesse primeiro semestre, botou o pé no freio em tudo, e se o planejamento para esse segundo semestre do ponto de vista de liberação de empenho, para que os órgãos possam, sobretudo na área de investimento, como é que, se o secretário já tem alguma informação, chegou lá há pouco tempo, está, obviamente, está se assenhorando das coisas, mas é uma coisa que a gente recebe as demandas aqui, a gente precisa entender como é que o Estado está se planejando para esse segundo semestre do que tange aos investimentos. Então, são essas duas colocações só, a receita de maio e essa política de investimento para o segundo semestre. Eu vou pedir aos deputados que façam as perguntas, porque, de repente, tem alguma coisa para o Adilson, ele vai ter que sair meio-dia. Deputado Luiz Paulo, alguém mais? Só para mim. Ele tem que estar meio-dia no Palácio. Então, quem tiver para o Adilson, vamos fazer as perguntas, se alguém quiser fazer alguma observação com o Adilson, fazer logo, a gente passa para o Adilson, o Bruno fica, o Adilson responde primeiro. Bom, primeiro, deputado André, dizer que eu também gostei da forma de apresentação. Acho que está bastante claro e transparente. Dizer a Vossa Excelência que eu tenho a receita aqui de maio, até o dia de ontem, e que o ICMS e o Royalty, as perdas, montam em 4,2 bi. Então, praticamente, não alterou em relação ao abril, continua o mesmo volume. Porque, em abril, se for somar as perdas de Royalty, participação especial com o ICMS, deu 4 bi. Em maio, está 4,2. Então, a mesma tendência... Mantendo. Se mantém. A mesma tendência se mantém. Na sua conta, um déficit de 4,2. É, mas acho que... De todas as receitas. Com um mês a mais. É, mas com um mês de... Em 22, maio está cheio, e em 23, maio ainda não acabou, então, tende a ficar tudo igual a 4 bilhões, porque faltam ainda dois dias de receita. bom, mas, dito isso, presidente, o que nós estamos observando, e quero voltar à primeira página, primeira, da atividade econômica, a projeção de crescimento do PIB nacional é 1,2% para 2023. Em 2000... Desculpe, em 2023, 1,2%. O PIB estadual tem crescido, em média, 50% do PIB nacional. A média histórica, 0,6%. O ICMS, todas as curvas históricas que já traçamos, se atrela não só ao IPCA, mas também ao PIB, porque o IPCA corrige a inflação, o produto sobe, o ICMS vai junto com a inflação. Mas, se o PIB não cresce, na verdade, na verdade, o crescimento real fica estagnado. Como é que a gente pode sair de um buraco que o PIB nacional cresce 1,2%, o PIB estadual cresce 0,6%, e eu pago de serviço da dívida IPCA mais 4 pontos percentuais? Pago de 2013 para cá, porque, se eu for a 98, é IGPDI, mais 6, se eu ponderar 15 anos de 6% de juros real, com mais 10 anos de 4% de juros real, eu estou pagando 5,2% de juros real. e estou crescendo 1,2%, não tem saída, não tem saída. Então, eu acho que, nesse sentido, há um consenso, um consenso, que os estados do sul-sudeste têm que forçar esta mão, junto com o parlamento fluminense, não só os executivos, para haver uma renegociação da dívida. O presidente Lula tem dito que é impossível o Brasil progredir pagando uma taxa Selic de 13,75. Eu concordo com ele. E os estados? É impossível o Estado do Rio de Janeiro gerar caixa para os investimentos pagando uma taxa Selic de 11,2, 6, mais 5,2. Então, para mim, eu acho que essa é a primeira grande luta, porque o governo decide suas questões, o governo federal, sem pensar nos estados e municípios. E as bombas caem no nosso polo. Se a gente pegar as nossas duas maiores receitas, vamos começar com o Rote-Pé, e o senhor faz esse acompanhamento histórico, nós tínhamos um regime de concessão que virou partilha, depois o entorno da partilha, no meio do caminho Leicandir, no meio do caminho Petrobras vendendo petróleo para ela mesmo lá na Holanda e lançando para a NP o valor interno de venda e colocando no mercado o valor de mercado para diminuir o pagamento de ROE e de PE. Vai ter audiência pública sobre esses critérios agora na NP no dia 9, no dia 9, estamos inscritos lá. No ICMS é 192 e 194, no meio do ano, fez com que a gente perdesse em seis meses 4,7 bi, que isso vai se refletir nesse ano vai chegar a 8 bi de perda de ICMS, porque estamos recuperando, e aqui estão os dados, 1,2, que a partir daqui a dois dias a gasolina vai poder cobrar R$ 1,22 por litro, que, grosso modo, dá um acréscimo de alíquota de cinco pontos percentuais. Com 18, vai a 23, era a 30. Então, veja só o impasse que a gente vive. liberativo. Aí diz assim, vamos apertar o cinto. A senhora tem razão. Primeiro, o corte é no investimento, porque, se cortar serviços essenciais, aí estamos lascados de vez. Então, eu acho que essa audiência pública de hoje mostra isso de uma forma muito, muito clara aqui, essa nossa grande luta nesse momento. Eu sei que o governador está empenhado, que teve reunião aqui com todos os governadores do Sul-Sudeste, etc., mas eu acho que compete a gente do parlamento também fazer cada vez mais ecoar essa questão. E aí, eu faço a seguinte pergunta, porque eu não entendi. Quando eu fiz a análise dos contingenciamentos que o senhor colocou, se eu não me engano, não estou com o quadro aqui na mão, se contingenciou aproximadamente foi 17 bilhões, não é isso, Schettino? 17 bilhões. Eu não sei se o secretário Adilson tem isso aí também, 17 bilhões. Aproximadamente uns 9 bilhões de contingenciamento estava no Rio Previdência. Eu não consegui entender como é que contingencia o Rio Previdência se ele paga inativo e pensionista, a não ser que não vá se gastar o dinheiro do ROD de participação especial para cobrir o déficit do plano financeiro com o ROD PR, mas, se não for com o ROD PR, vai pagar com o Tesouro, porque é da lei do Rio Previdência. Então, eu queria uma explicação, porque eu não consegui entender esse jogo do contingenciamento, porque não pode contingenciar despesa de pessoa, pode contingenciar investimento e tudo mais que for supérfluo. Então, eu deixo aqui as duas perguntas, do contingenciamento e a questão, da opinião dos senhores sobre a questão da dívida e como tentar a equação disso. Inicialmente, cumprimentar o presidente e, assim, estendendo o cumprimento a todos os participantes dessa comissão, dessa reunião pela manhã. Em primeiro lugar, senhor presidente, pouco mais de dez dias à frente, planejamento, onde o governador nos determinou, acima de tudo, a transparência. Eu, nos primeiros dias já, recebendo todos os secretários das pastas, entendendo com os secretários a real necessidade de cada pasta e ali fazendo os ajustes já necessários que já, presidente, respondendo à sua primeira pergunta, nos possibilitou uma liberação de 132 milhões aí, essa semana que passou, a área do DF, R$ 135 milhões para a SEIC, dentre outros. Então, a gente já começou a dar um certo fluxo aí a esses investimentos. Deputado Luiz Paulo, cumprimentando muito respeitosamente, eu não me apropriei ainda, tá? de todas as informações, de todas as informações, o farei. E, se o senhor me permitir, em caminho à comissão, senhor presidente, essas informações aqui, solicitadas pelo deputado Luiz Paulo. no mais, eu peço desculpas a todos, eu tenho um compromisso agora, no Palácio Guanabara, eu não podia deixar de vir em respeito... Sua estreia. ...em respeito aos demais deputados. E, assim, me colocando à inteira disposição dos senhores, tá? Há uma visita na sede da Secretaria de Planejamento, estou à disposição de todos para qualquer dúvida ou qualquer colaboração muito bem-vinda. Tá bom? Uma boa tarde, bom dia a todos. Adilson, agradeço a sua presença. E, só assim, para a gente ter o seu desafio, Adilson, o seu desafio quanto gestor do orçamento, a gente, e o Lobo, e o Bruno, e toda a equipe, a gente está com um quadro de receitas correntes que caíram no primeiro quadrimestre 8,7 real, ou seja, as receitas caíram 8,7 real e as despesas subiram 10% real. Então, você tem um quadro para baixo da receita e para cima da despesa. Então, assim, o esforço, e eu quero parabenizar aí a Secretaria de Fazenda, o esforço orçamentário para gerar 3,5 bi de resultado orçamentário foi mesmo fechando a chave. não tem outro caminho. Então, muito obrigado, Adilson, a gente vai ter oportunidade aí de... Só uma perguntinha rápida, Adilson, para o secretário Adilson. A última vez que o secretário Nelson esteve aqui, aqui mesmo, ele disse que talvez o PEDES fosse concluído no final de agosto. Esse cronograma se mantém para ele poder ainda subsidiar o PPA de 24. Aliás, Adilson, uma recomendação que nós gostaríamos muito, tenho certeza que falo em nome de todos os membros da comissão, é que essa iniciativa do PED, ela fosse institucionalmente, o plano estratégico fosse institucionalmente dado continuidade ao esforço que vinha sendo tratado. Eu acho que a gente sai de um horizonte de planejamento, a gente aqui, todos aqui felicitaram muito essa iniciativa e acho muito importante institucionalmente, porque deixa de ser uma coisa de governo para ser uma visão de Estado de 30 anos. E a ideia era até transformar, foi a iniciativa do deputado Luiz Paulo na emenda constitucional, transformar em lei. Então, é um tema que a comissão gostaria muito que não só tivesse sequência, mas que fosse aprimorado e priorizado também pela secretaria de planejamento. Deputado, a gente está fazendo todo o esforço para manter todo o cronograma da secretaria de planejamento. Tenho muito respeito pelo trabalho do secretário Nelson, que eu conheço desde que era ainda chefe de gabinete do conselheiro Nolasco. Então, assim, tenho um grande respeito e apreciação por ele. E vamos fazer de tudo para cumprir o calendário, assim como também a análise das emendas que foram já propostas na LDO, parceria, interlocução. Eu entendo que seja a saída para a gente buscar uma agenda positiva para o Estado. Está ótimo, Adilson. Obrigado. Então, vamos com a palavra para o Bruno. Receita de maio foi a primeira colocação. A receita do ICMS, a gente não tem ela fechada, o deputado colocou muito bem, mas nós estamos com a quarta nota sendo fechada, então ela já traz uma projeção bem mais próxima que eu consigo passar para o senhor. A gente tem basicamente uma estabilidade entre a arrecadação tanto do FECP como o ICMS do mês passado para esse mês, ficando aí na casa de 3,5 bilhões de arrecadação. Certo? Cadê a Liliane? Então, a arrecadação se mantém... O Bruno, na última vez que o Lobo esteve aqui, a gente estava com... Ele estava estimando a receita final do ano em 122 bilhões. hoje ela está atualizada em 121,4 bilhões. Então, caímos mais 600 milhões para o ano. Em relação à nossa última audiência. O que perfaz para esse ano, pelo raciocínio que fizemos na gestão passada, porque o orçamento foi encaminhado à Assembleia, a Assembleia aumentou a projeção de receita para 129 bi, e, com isso, mais ou menos 1,4 bi foram para outros poderes o que o Executivo tem dificuldade de... Não, é impossível ter ingerência e gestão nessa questão. Então, nós hoje chegamos nesse número que o deputado Luiz Paulo estava falando, em torno de 4 bi no final do ano, a queda de receita em relação ao que foi previsto do ponto de vista orçamentário. Tudo bem que se geraram um superávit agora de 3,5 bi. Tem que levar isso aí no osso até o final, em tese, é difícil e, enfim, porque ainda vamos ter aí gastos que são incomprimíveis, que são os gastos pessoais, previdência, saúde, educação, enfim, ano apertado. Então, obrigado, Bruno. Algum deputado quer fazer alguma pergunta, alguma observação, algum comentário, alguma colocação? Deputado Douglas. Sr. Presidente, vossa excelência, cumprimento todos os deputados dessa comissão, cumprimentar aqui o Bruno, nosso amigo Rafael, que ficou aqui representando a Dilso. Queria, rapidamente, presidente, parabenizar o governo por mais uma apresentação e ressaltar aquilo que o nosso presidente já colocou aqui, da transparência do governo do Estado. Isso vai ser muito importante para o período desafiador que nós temos pela frente. a gente, aqui da comissão, vamos estar sempre aí sob a presidência do André Correia, à disposição para colaborar com o governo do Estado para que a gente possa somar forças para enfrentar esse período desafiador. E, para finalizar, faço o coro aqui, como sempre, com o nosso decano, deputado Luiz Paulo, do quanto o governo federal vem penalizando o Estado do Rio de Janeiro e os municípios. E a gente espera muito que o Estado do Rio de Janeiro consiga êxito. A gente sabe de todo o esforço do governador Cláudio Castro para buscar a repactuação do regime de recuperação fiscal e que a gente também possa fazer com que os Estados e os municípios sejam ouvidos na reforma tributária para que a gente possa ter um futuro mais justo entre os entes da federação. Muito obrigado, presidente. Bem lembrado, deputado Luiz. E o deputado Paulo falou isso também. Você veja bem, a gente assina um regime de recuperação fiscal dentro de uma determinada condição de receita, vai de forma unilateral, o governo aprova duas leis que rasgam praticamente a previsão do regime de recuperação fiscal. Então, não tem como não ser revisto essa negociação do regime de recuperação fiscal. E vocês vejam como é impactante. Já 1,2 bi que a gente teve que pagar, imagina 1,2 bi sendo investido. Então, nós já estamos pagando 1,2 bi de dívida do governo federal, que é uma dívida de agiota, não tem outro nome para dar para a União. Você vai, toma um empréstimo com alguém. Foi quando eu iniciei minha carreira política aqui em 1998 a negociação, deputado. Quando eu cheguei aqui em 1999, o governo Garotinho renegociou as dívidas do Estado com o Fernando Henrique Cardoso. Então, se a gente pegar aquela renegociação, o secretário Sérgio Rui aqui que também teve esse pepino na mão, se a gente pegar aquele volume consolidado no governo Garotinho, o Estado já pagou muito mais do que foi aquela negociação e ainda está devendo muito mais do que aquilo. É um negócio de... É coisa de agiota, não tem outro nome para dar para a União se não ser um agiota. Ou seja, o que a União faz com os Estados é agiotagem, não tem outro nome. O senhor me dá uma paz, presidente? Ainda sobre esse mesmo tema. O dito novo regime de recuperação fiscal tem a previsão de revisão dele no ano que vem. E é claro que o Estado vai ter que reprojetar para todos os anos seguintes as suas receitas, porque a revelia do Estado, a 192 e a 194, botou todas as receitas do ICMS no buraco. Mas tem uma outra coisa grave, senhor presidente. É que as novas estimativas que eu andei lendo sobre Reuters, participação especial, prevê que o pico em seis anos para depois entrar numa declínio bastante acentuado. O nosso regime está em nove anos. Então, precisaria essa revisão. E não tem como tapar o buraco do ICMS e depois o buraco do declínio, independente de cotação, da produção, porque o combustível fóssil tem que entrar em declínio mesmo. não tem como compensar isso a não ser atrelando o serviço da dívida, o juro real a ser pago ao crescimento real do PIB. qualquer coisa diferente desse não tem saída. Chegar daqui a nove anos... Não tem sustentabilidade. E, se o senhor ler lá o arcabouço fiscal que foi encaminhado para o Congresso Nacional, do seu ponto de vista previsão futura, o arcabouço fiscal se respalda em quê? Principalmente que haja disponibilidade de caixa para pagar o serviço da dívida que eles têm com os países credosos. Olhando a possibilidade intergeracional intergeracional quer dizer, visão muito longa do processo de receitas e despesas. Como é que a gente pode ter uma visão intergeracional aqui de algo que, matematicamente, financeiramente, não tem saída? A gente tem que atropelar a matemática. Então, quanto ao adjetivo que o senhor colocou de ajotagem, eu assino embaixo com vossa excelência, porque o que estão fazendo com os estados do sul-sudeste, por que eu estou falando do sul-sudeste? Porque foram quem tinha capacidade de pagamento que encontrar empréstimo. 93% são do sul-sudeste. E, se você mata o sul-sudeste, você matou o Brasil. Não tem nem um sentido lógico. E essa rendição ao Tesouro Nacional. Na CPI da dívida que eu tive à presidência, o relator foi o deputado Rodrigo Amorim, tem lá um livro do Murilo Portugal, quando se negociou lá, eu só tenho a memória histórica, de 97, 98, o Banco Mundial chegou para o Tesouro Nacional e disse assim, com esse IGP, que era o IGPDI, mais os seis, os estados não vão ter condição de pagar. Sabe o que o Tesouro Nacional responde? está no livro. Não, temos que trazer os estados com rédea curta, porque senão eles gastam demais. Isso é pacto federativo? Só isso, depois dessa. Bom, alguém mais quer fazer alguma observação? Bom, então, agradeço a presença de todos e convoco os senhores deputados para a gente já emendar aqui para fazer a nossa segunda sessão. Muito obrigado, Rafael, obrigado, Bruno, obrigado a toda a equipe da Secretaria de Fazendas que estão liberados. E vamos aqui entrar já o deputado Carlos Macedo ou o Pedro? quero agradecer a presença aqui, não tinha visto saudar aqui o Pedro, nosso chefe de gabinete lá da Secretaria de Fazenda. Chegou agora, Pedro? É, Pedro. Estava aí, estava aí. Bom, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Vamos, deputado, o deputado Carlos Macedo não está, não é? Então, vamos passar para o deputado Douglas Ruas. Passa a palavra o deputado Douglas Ruas para 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 seus, para relatar os seus projetos. senhor presidente. As emendas de plenário ao projeto de lei número 97 de 2015. Deputado Átila Nunes que autoriza o Poder Executivo a instalar uma subsede da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG no município de Belfor Rojo, bem como polos ou campos avançados nos municípios que menciona. O parecer é favorável à emenda 1 e contrário à emenda 2, senhor presidente. em discussão não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores concordam permaneçam como estão aprovado. Próximo deputado. Projeto de lei número 132 de 2015 do deputado Átila Nunes que torna obrigatório no Estado do Rio de Janeiro a fixação em local visível de informação do ano de fabricação do veículo destinado ao transporte público coletivo de passageiros e da outras providências. Parecer favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados que concordam permaneçam como estão aprovado. Emendas de plenário ao projeto de lei 587-A de 2015 dos deputados Eliomar, Coelho e Marcelo Freixo que estabelece que o governo estadual deverá prever a contratação de uma nova escola para cada nova unidade do sistema sócio-educativo inaugurada. Favorável a emenda número 1 e contrário a emenda número 2. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 2528-2017 do deputado Flávio Serafini que dispõe sobre a prioridade no pagamento de servidores do Estado do Rio de Janeiro para chefes de família monoparentais nas folhas mensais de pagamento de pessoal do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Com a emenda. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 3681-2017 do deputado Flávio Serafini que assegura a pessoa portadora de transtorno mental ou doença crônica a gratuidade no acesso aos serviços de cultura, esporte e lazer no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 25 barra 2019 da deputada Renata Souza que institui o programa estadual de efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto. Parecer favorável com a emenda da Comissão da Criança do Adolescente do Adolescente e do Idoso e com a emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1003 barra 2019 da deputada Marina Rocha que dispõe sobre a criação do projeto Cuca Legal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer é favorável com a emenda número 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 1559 de 2019 do deputado Rodrigo Bacelar que torna obrigatória a prestação de colaboração ao estabelecimento público de educação básica pelos beneficiários de Bolsa de Estudo. Parecer é favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Bom, Santos. Projeto de lei 2762 de 2020 do deputado Carlos Mink que altera a lei 6892 de 23 de setembro de 2014 e dispõe sobre o fomento à diversidade cultural por meio de incentivos às rádios e TVs comunitárias através da destinação para estas emissoras de um percentual das verbas destinadas pelo governo estadual às campanhas institucionais de publicidade para incluir dispositivo referente ao combate a surtos epidemias pandemias e endemias parecer favorável presidente em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhoras e senhoras que concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 1845 de 2020 do deputado Márcio Canella que dispõe sobre a troca imediata de bens essenciais com vício de qualidade ou quantidade no estado do Rio de Janeiro parecer favorável com emenda presidente em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores e senhoras que concordam permaneçam como estão aprovado para concluir presidente projeto de lei número 2249 de 2020 da deputada Zeidan que autoriza o poder executivo a utilizar a FESP para manutenção do emprego no estado do Rio de Janeiro e dar outras providências o parecer presidente é pela transformação em indicação legislativa posso discutir? pode deputado relator Douglas Rua queria dar aqui a minha interpretação no meu entendimento só duas comissões nesse caso específico do 12 da pauta vota a forma uma é a CCJ e a outra comissão de normas quando inicia se o processo lá comissão de orçamento do meu entendimento e todas as outras comissões votam um mérito favorável ou contrário então eu acho que aqui nesse caso interpretando o seu voto o senhor poderia dar favorável acompanhando a CCJ o contrário o contrário porque a CCJ votou pela ilegalidade concluindo pela transformação indicação e indicação legislativa então no mérito o senhor votar varia favorável acompanhando a CCJ porque quando a CCJ deu pela ilegalidade está dizendo forma mas para não ir arquivo ela incluiu pela transformação indicação legislativa ou então simplesmente o senhor no mérito decide se o senhor concorda ou não concorda se vai ser com tio x ou autorizativo é a CCJ é essa interpretação que eu faço historicamente nas comissões de mérito deputado Douglas concorda deputado Luz Paulo nós temos aqui todas as outras comissões também foram nessa mesma na mesma atuada eu acho que todas as comissões só me perdoem estão votando errado porque vejam só concordo comissão permanente tirando a CCJ é mérito não é forma a CCJ é que vota forma porque se a CCJ começar a votar forma e mérito aí o parecer da CCJ vai ser prevalente sobre todas as comissões é porque a gente não tem oportunidade de discutir essa questão em todas as comissões mas aí vai criando uma tradição mas o senhor está aqui se eu não tivesse eu também estaria aquela você concorda com a tese dele concordo concordo então eu sugiro que o deputado presidente posso pedir vista para formar uma opinião melhor a gente pede vista em conjunto pode ser prefiro obrigado presidente já passa a palavra ao deputado Vinícius porque o deputado Renato Miranda e o deputado Arthur não estão presentes para o deputado Vinícius a partir do 27 relatar os seus projetos item 27 emenda de plenário ao projeto de lei número 1125 de 2015 do deputado Felipe Soares que dispõe sobre a implantação de painéis solares fotovoltaicos nos hospitais próprios estaduais do Rio de Janeiro parecer contrário a emenda em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhoras e senhoras concordam permaneçam como estão aprovado item 28 emendas de plenário ao projeto de lei número 2304 de 2016 do deputado Fábio Silva que dispõe sobre a implantação da operação segurança presente da outras providências parecer favorável com subemenda aglutinativa da CCJ em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhoras e senhoras concordam permaneçam como estão aprovado item 29 projeto de lei número 3565 de 2017 do deputado Carlos Mink que dispõe sobre o direito humano fundamental e inalienável da mulher a exercer sua maternidade e da outras providências parecer favorável em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhoras e senhores concordam permaneçam como estão aprovado item 30 projeto de lei número 3759 de 2017 também do deputado Carlos Mink que altera a lei número 6349 de 2012 para criar o programa de incentivo a instalação de telhados verdes nos municípios do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer favorável em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores concordam permaneçam como estão aprovado item 31 emenda de plenário ao projeto de lei número 4299 de 2018 do deputado Rosenberg Reis que obriga as bibliotecas públicas do estado do Rio de Janeiro a disponibilizarem exemplares de livros e legislações em braile na forma que especifica parecer eu estou alterando aqui o parecer para acompanhar o parecer da CCJ em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores e senhoras concordam permaneçam como estão aprovado item 32 projeto de lei número 1867 de 2020 do deputado Léo Vieira que dispõe sobre a integração dos sistemas de controle de veículos nas praças de pedágio sob concessão do estado do Rio de Janeiro ao sistema nacional de informações de segurança pública no Ministério da Justiça Sinesp Cidadão parecer é favorável com emenda uma emenda modificativa em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores e senhoras concordam permaneçam como estão aprovado item 33 projeto de lei número 22 18 de 2020 do deputado doutor Serginho que regulamenta o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer é pela prejudicabilidade por conta do assunto tratar sobre pandemia do coronavírus em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores concordam permaneçam como estão aprovado item 34 projeto de lei número 23 22 de 2020 dos deputados lucinha luz paulo marta rocha flávio serafine valdeck carneiro carlos minck olheu marco elio que institui o regime extraordinário de manejo do orçamento previsto na lei orçamentário anual de 2020 lei 8731 de 2020 para enfrentamento da calamidade pública nacional e do estado do rio de janeiro prejudicabilidade também é prejudicabilidade também é prejudicabilidade então retirar de pauta seu presidente vai acabar se o parecer for pela prejudicabilidade já não 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 continua mas vamos dar pela prejudicabilidade que ela já vai tirar de qualquer jeito prejudicabilidade o que você acha melhor se eu for qualquer projeto mas quer que tire de pauta o que você prefere como autor que tire de pauta eu prefiro eu não quero ser chato eu não quero ser chato eu não quero ser seja chato não eu não quero ser não seria prejudicabilidade seria contrário então tá bom segue ali contrário pronto em discussão discutido informalmente mantido permanece como está aprovado vamos em frente mantido parecer original item 35 projeto de lei número 5421 de 2022 do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a realização do teste de provocação oral para diagnóstico de alergias à proteína do leite da vaca à PLV pelas unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro parecer favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores concordam permaneçam como estão bom vou ler aqui minha relatoria projeto de lei 2137 de 2016 deputado Carlos Mico que altera a lei 7122 de 3 de dezembro de 2005 que institui a política de incentivo ao uso de energia solar para parecer favorável em discussão para discutir presidente salvo melhor juízo aqui eu tenho a informação da existência da lei 8.922 de junho de 2020 e na emenda desta lei ela diz o seguinte revoga o artigo 8º da lei nº 7.122 de 3 de dezembro de 2015 que fala justamente essa lei de vossa relatoria fala justamente sobre a alteração desse artigo 8º que foi revogado por essa lei de 2020 vamos fazer o seguinte deputado retirar de pauta vamos retirar de pauta aromates por favor e doutor Sérgio Rui retirar de pauta projeto de lei nº 39.26.2017 deputado Rosenberg Reis que institui incentivo a doação de sangue animal cães e gatos parecer favorável em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores e senhoras concordam permaneçam como estão aprovado muito obrigado a todos Arthur vai relatar? então passa a palavra deputado Arthur Monteiro para relatar os seus projetos Arthur o seu está no item no item 21 no item 21 no item 21 é projeto de lei 3697.2017 do deputado Flávio Serafim que dispõe sobre o registro das informações do perfil das pessoas privadas de liberdade dos estabelecimentos penais localizados no estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecer favorável em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 11.11.2019 vou pedir retirar de pauta desse projeto presidente deferido projeto de lei 12.01.2019 do deputado Márcio Canella que altera a lei 5.612 de 18 de dezembro de 2009 para incluir no programa de capacitação de professores a formação de educadores em novas tecnologias da informação e da comunicação parecer favorável em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores e senhoras que concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 27.85 de 2020 do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a criação de um centro de atendimento multiprofissional especializado em saúde mental de habilitação e reabilitação infantil no estado do Rio de Janeiro parecer favorável em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 51 de 2023 do deputado Rodrigo Amorim que institui o mês de janeiro branco a ser dedicado a realização de ações educativas para difusão de saúde mental parecer favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores e senhoras concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 132 de 2023 do deputado Márcio Canella que institui e reconhece atividade de educador social voluntário no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer favorável em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores concordam permaneçam como estão aprovado muito obrigado a todos declaro encerrada a sessão Música 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 Música